Olá meus amigos do YouTube, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje estive conhecendo o Corolla Cross e também o novo Nissan Versa, perdão, Kicks, o Nissan Kicks, que parece muito com o novo Versa, mas esse assunto para outros vídeos, daqui uns dias, eles aparecem aqui. Se você me segue no Instagram, onde já temos 96 mil seguidores, lá já temos fotos e imagens sobre isso. Mas o assunto aqui hoje é outro. Vocês sabem que a gente acaba tendo muita amizade com jornalistas. E hoje nós acordamos com uma informação muito curiosa e como se aproxima, dia 1º de abril, há um trabalho muito forte de marketing de todas as marcas para criar uma campanha publicitária. Por exemplo, já teve anos em que a Opel lançou o Astra Copacabana, que tinha a caipirinha no teto, tinha areia da praia de Copacabana nos pés do motorista, uma coisa maluca assim. Os bancos eram revestidos com a grama de um estádio de futebol, enfim, essas loucuras que eles inventam. Várias brincadeirinhas. Então quando surgiu, justo hoje, no dia 30 de março, a informação de que a Volkswagen vai mudar seu nome nos Estados Unidos para a Volkswagen, para enfatizar a sua mudança para a motorização elétrica, ainda mais lá onde ela está muito manchada, principalmente pela questão do Dieselgate, muita gente achou que era mentira. Porém, já apareceu em várias mídias oficiais da marca e realmente isso vai acontecer. É uma coisa meio maluca que anda aparecendo na mídia por aí. O Carlos Cerejo, do canal Tô na Pista, acaba de confirmar, a veracidade disso aí não é uma piada de 1º de abril. E também o segundo ponto que eu queria falar rapidinho com vocês aqui, a respeito das primeiras imagens do Volkswagen Taigol, que é o nosso Nivus, que será fabricado na Espanha lá por novembro. E é a primeira vez que um carro brasileiro, ele é produzido na Europa. Claro que lá ele vai ter um refinamento a mais e já indica uma futura reestilização do modelo brasileiro. Pois bem, a primeira imagem que vazou do Nivus era uma imagem muito ruim, bem embaçada. E através daquela imagem eu fiz vários desenhos com a Saveiro e também a versão GTS do Nivus. E agora ficamos sabendo que na verdade se tratava do Volkswagen Taigol. E muitos de nós nos perguntávamos por que a Volkswagen insiste tanto no nome T de uns tempos pra cá. É T-Cross, Tarek, T-Roc, Taigun, Tiguan. Enfim, uma infinidade de carros todos com o nome T e nunca teve nada a ver, alguma ligação com o nome da marca. Agora parece que começa a dar algum entendimento. Mesmo assim, pensando, por exemplo, nos sistemas de busca, isso vai dar uma confusão muito grande. Eu acho que é uma estratégia de marketing bastante errada pensando na internet. Mas vamos ver. O que você acha? Será que no Brasil também, ou no mundo todo, haverá essa mudança? Da Volkswagen passar a se chamar Volkswagen. Volkswagen. E o que você acha melhor de falar, de pronunciar? Volkswagen ou Volkswagen? E parece que alguém se esqueceu que nos Estados Unidos já houve um Chevrolet Volt. E agora a Volkswagen vai mudar seu nome para Volkswagen. Mas é isso aí, pessoal. Recado rapidinho de hoje. Deixem nos comentários o que vocês acham dessas mudanças. E também dos nossos desenhos que nós fizemos a respeito do Nivus. E agora descobrimos que se trata do Taigol. Ah, e lembrando que para a Europa não é nada confirmado. Mas há uma chance de lá ele receber o motor 1.4 Turbo. E assim, aqui no Brasil também, ter uma versão esportiva. Porque o mercado está mudando. E a ênfase agora é nos modelos mais caros. Então faz sentido. Se a Volkswagen lançar uma versão ainda mais cara do Nivus. E seria interessante uma versão mais esportiva. Uma GTS. Ou sei lá, simplesmente uma Highline com motor 1.4 Turbo. Deixando ele ainda mais potente. Só por curiosidade, hoje eu estava conhecendo o Corolla Cross. E nesse meio tempo apareceu um proprietário do Nivus. Para conhecer o Corolla Cross. Mas acabou não se interessando muito no Toyota. E claro que o Corolla Cross tem uma proposta bem mais familiar. E não preza o desempenho, o bom desempenho que já temos no motor 1.0 Turbo. Será muito interessante ver o Nivus com o motor 1.4. Ok pessoal, muito obrigado. Esse foi o recado rápido de hoje. Abraços e até a próxima. Olá meus amigos do Youtube, eu sou a Joyce. Bom, eu e a Mel viemos dar um recadinho bem rápido para vocês. Arrasta sua tela um pouquinho para cima. Aqui embaixo vai estar em vermelho escrito inscrever-se. Aperta nesse botão, aproveita e clica no sininho das notificações. Ah, deixe seu like nesse vídeo. E até mais. Falou galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.